Só a esperar Acalmar quem estava triste a chorar Lá na amplidão O clarão feiticeiro da lua Já vem inspirar O cantor que a vagar pela rua Amando, cantando Vai serenata ao luar A sonhar Me vejo enfim contigo Em um jardim Tu és a flor A flor do luar Que o trovador vive a cantar Só a esperar A esperar Como é triste a demora Enfim Uma voz De alguém a quem tanto se adora Acalma, acalma Quem estava triste a chorar Certo? Certo? Não tem a ser Às vezes A casa A esperança A sonhar me vejo enfim contigo em um jardim Tu és a flor, a flor do luar que o trovador vive a cantar Só a esperar, a esperar como é triste a demorar Enfim, uma voz de alguém a quem tanto se adora Acalma, acalma, que estava triste a chorar A flor do luar